A 94ª edição do Oscar já teve seus concorrentes divulgados e muita gente está correndo atrás da lista oficial para fazer a maratona dos filmes da cerimônia do careca de ouro mais amado no cinema. Neste vídeo, eu vou te mostrar os indicados a melhores efeitos visuais, que é tida aí como a categoria mais divertida do Oscar. Nós temos Duna, que persegue o brilhante Paul, que deve virajar para o planeta mais perigoso do universo e garantir o futuro de seu povo. O filme está disponível no HBO Max e você pode acompanhar tudo por lá. Nós temos a carta de amor a todos os games em Free Guy. No filme, um cara de banco é preso por um entediante em rotina, mas tem aí a sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem de um jogo interativo. Agora, ele precisa aceitar a sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo. O filme está disponível no Star Plus. E tem a aventura da Marvel indicada para o Oscar, sim. O longa Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis conta aí a história de um jovem enfrentando o seu passado enquanto descobre que possui uma incrível força interior. Esse filme está disponível no Disney Plus. E a Marvel aparece duplamente na categoria com o encontro dos três miranhas em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que também concorre à categoria. O filme mostra Peter Parker lidando com as consequências de ter a sua identidade revelada enquanto pede ajuda ao Doutor Estranho para que todos esqueçam que ele é o Peter Parker. O feitiço, no entanto, dá errado e traz consequências inimagináveis para Peter. Esse filme está disponível nos cinemas. Outra obra no páreo é 007 Sem Tempo Pra Morrer. No filme, James Bond deixa aí o MI6, se muda para a Jamaica, porém um antigo amigo aparece e pede sua ajuda para encontrar um cientista desaparecido. Bond, é claro, mergulha no caso e persegue que a busca é, na verdade, uma corrida para salvar o mundo. O filme está disponível no serviço de streaming HBO Now. E aí, para qual filme vai a sua torcida? O Oscar acontece no dia 27 de março.